Porque já não dava mais para andar assim, né? Porque, como já falei, terra já virou teu dono, aí, diferente, aí já... Aí, então, desde 50 já pararam de ser por aí, de amor, né? Então, já que continuou lá. O senhor falou que são mais ou menos 500 pessoas lá? É, 470 pessoas. Entre criança e adulto, né? Você já tomou quantas gerações? Oi? Você já tomou quantas gerações? Quantas? É. Assim, é... Pinta, terceira, pessoas remanescentes dos antígenas, né? Mas, aonde? Sim. Como assim? É. Mas, geração, o que você está falando? Aonde eles estão? Não. Eles são terceiros, pinta, geração. É, não é nada, tudo bem. Isso é verdade. Ele é de qual geração? Ele é até avô, meu desavô, meu desavô. É, isso aí. Aquela doutor, doutor. Ela quer saber, ele, foi a geração dele. Ele é o quinto da vinhagem. Da linhagem? Não, eu acho que... Acho que ele está vindo todo. Acho que talvez ainda é um pouco difícil, porque... É. Desde anos e anos veio, né? Nasceram os netos, netos, bisnetos, aí... É, acho que ela está querendo dizer... É, acho que...